Foi-se o tempo em que era apenas a mulher que procurava se cuidar no salão de beleza, foi-se o tempo onde apenas os homens cuidavam de outros homens, porque Cadu, muito obrigada, a pauta hoje é diferente, vou mostrar pra vocês que essa profissão dominada pelos homens, ó, tem que se cuidar, porque as mulheres já estão aí. Gente, olha só, isso aqui parece uma cidade, mas é um salão masculino, eu vou dizer, e eles estão vaidosos, só que eles são bem tranquilos, ó, vem jogar uma sinuquinha, vem tomar uma cervejinha com os amigos, e pode acontecer de chegar aqui e encontrar barbeiro, claro, mas tem também barbeira, olha essa mulher, olha que lindeza, tá tudo virado, né? Mulheres como barbeira, homens cuidando da estética, e o salão não é aquele quadradinho mais não, é essa mega produção, o que aconteceu onde eu tava, que eu não vi essa transformação? Então, hoje em dia no mundo da barbearia tá bem, realmente bem mudado, tá tudo bem avançado, tanto que hoje em dia você não encontra mais aquele salãozinho pequenininho, sempre tem aquelas barbearias mais modernas, mais sofisticadas, e barbeiras também são poucas, em Goiânia são bem poucas também. Olha aqui o Henrique, já tem uma barba feita, super em alta, super na moda, e pá, uma mulher, como é que é isso? É meio diferente, né? Primeira vez eu acho que eu tô num salão com uma mulher me atendendo. Primeira vez? Primeira vez. E como é que tá a expectativa? É, esperando o melhor, mas eu confio que vai dar tudo certo. E essa barba tem cara que é um xodó, né? É, a barba dele ele já deixou bem claro que ele queria, ah, não vou tirar só o volume, não quero tirar no tamanho, vamos ver como se ele vai gostar. Gente, nós estamos na parte da manhã, tá lotado, lotado de homens cuidando. Menina, é sempre assim, você se preocupa com a beleza? Eu me preocupo sim, eu acho que agora com o tempo a gente começou, os homens, né, começaram a ficar mais tranquilos com relação a isso, né? Talvez antigamente a gente não se preocupava tanto, mas hoje em dia eu acho bem comum. Como é que é o processo pra não deixar aqueles buracos, a barba torta? Então, a gente estuda muito o visagismo, né? Que a gente estuda o modelo certo, o ideal pra a barba dele, pro rosto dele. Então se a barba dele é redonda, eu vou ter que fazer, se o rosto dele é redondo, eu vou fazer mais quadrado. Se é quadrado, eu vou fazer mais redondo, tudo pra alongar pra forma certa do rosto ideal dele. Aqui a barba dele é bem fina, ela é bem fininha, então eu vou ter que ter um cuidado especial pra poder não fazer os buracos. Não vou tirar mais assim a altura, tipo, o que tá passando mesmo e modelando pra deixar ela bem quadradinha. Qual que é o segredo pra essa barba crescer, é nutrida, né? Porque uma barba ressecada é feio também. Sim, a gente tem vários produtos no mercado também, o produto masculino também cresceu muito, então tem o óleo, óleo que hidrata, nutre, alinha e recupera. Também tem balma pra deixar ela macinha, pra quando ele for beijar ou abraçar a namorada dele e ela não ficar, ah, essa barba dura, tá coçando e tal. Tipo, tem tudo isso pra eles hoje. E essa barba faz sucesso, não faz não, meu amigo? Faz. Vamos lá, vamos começar então aí, ver o trabalho da Mayara, que é barbeira, indo aí contra a tradição, isso é uma profissão masculina. E ele também indo contra a tradição de que só a mulher se cuida e olha só, ela começou, gente. O que você fez? Você deu uma parada e agora? Eu tô vendo a navalha aí. É, eu tirei o volume da barba dele e agora, olha a cara que ele tá olhando. Eu tirei o volume e agora eu vou passar a navalha, vou marcar com a navalha. Olha isso. Marcão, mostra lá na tela a sua barba pro pessoal ver. Tanto que essa barba também é bonita, a barba nutrida, cheio dos cuidados, né não? Sempre. Essa vaidade dos homens é linda, maravilhosa, eu acho que tem tudo a ver com o mundo que a gente vive. Eu vou hidratar a barba dele, vou nutrir, aí ele vai ficar alinhadinho a barbinha dele e hidratado. Isso é importante pra vocês, essa hidratação? Sim, eu acho que fica visualmente mais bonito também, né? A partir de quando você começou a cuidar da sua barba? Há pouco tempo. Ainda deu tempo? Ainda, eu nunca fui muito cuidadoso, na verdade, cabelo, barba, só que agora eu acho que por lugares como aqui e ter mais especialistas, agora eu acho que ficou mais fácil. Olha isso, uma toalha no micro-ondas. Ela tá úmida? Ela tá úmida e eu deixei ela por dois minutos. Isso serve pra quê? Pra abrir os poros. Isso serve pra quê, abrir os poros? Não, os poros abertos, a gente não vai sangrar, vai ficar bem mais fácil de manusear na vara. Tá saindo fumaça, mas não muito quente. É, aí eu vou esfriando ela, aí conforme eu coloco no rosto dele. Hum, isso deve ser uma delícia, até repio. E esse salão tem só você? Só eu. Você já sentiu, assim, preconceito de alguém? Quando eu comecei, sim. Teve, teve, teve um, eu escutava bem assim, que, ah, mas ela não tem barba, como que ela vai fazer? Como que ela vai entender de barba? Mas eu e o ginecologista também, não tem, né? É, boa definição. É, como é que você chegou nesse ponto, assim, você, eu vou mexer com barba agora. Eu entrei como recepcionista. Mentira. Na barbearia. E fui, é, fui olhando os meninos e tentando aprender e tentando fazer. E aí um dia eu peguei e falei, vou fazer o curso. Fez? E fiz o curso. Voltei como barbeira. Tem quanto tempo que você tá na área? Tem quatro anos. Valia quente. Agora você vai fazer o quê? Agora eu vou começar a navalha. A navalha. Menina, é muita coragem. Não, qualquer mulher pode tentar aprender. Você quer uma? Qualquer uma, você quer tentar? Eu? Você deixa? Esse, mano, ele dormiu. Vem cá. Primeiro, pode? Sim. Oh! Tesourinha afiada. Cabelinho na régua. Como é que faz aqui? Mas um barbeiro sempre tem que estar com o pente na mão. Você penteando e tirando o máximo. O excesso. É, sempre esses fiozinhos que estão passando. Entendi. Mas assim, você tá ao contrário. Tô ao contrário. É, não, mas tira o pente. Senão você vai deixar ela torta. Penteou, aí deixou, aí você vem e corta o que tá passando. O olho mesmo. É. Aham. No olho. Ai, que medo de estragar, porque é tão lindo. Esse zon me capricha tanto. Esse buraco que eu fiz aqui, resolve, você consegue resolver ele? Zoeira. Agora eu vou pentear aqui, ó. Vou te ensinar aqui. Tá vendo aqui? Não. Aí dá pra cortar. Ó. Aí pode cortar. Você corta reto. Ó. Pode descer? Pode. Ó. Cabelinho na régua. Ó. Ó, Nego Ney. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Ó. Acho que esse buraquinho que eu fiz aí, depois com o tempo ele some, viu? Tá bom. Fica tranquilo. Henrique, Henrique, e aí? Gostei. Gostou mesmo? Gostei. Tá hidratada a barba? Ficou até mais bonito, né? A namorada vai gostar? Vai, vai. Ela vai gostar bastante. Será que a namorada vai gostar de saber quem foi a barbeira? Acho que essa parte ela não precisa saber. Mas não precisa, que ela é muito profissional. Vai ver aí na tela da Record. Olha, encantada com o seu trabalho. Obrigada. Tem que ter muita destreza e confiança, pelo que eu entendi. É verdade. Sem confiança aqui, não arranca o sangue dos homens. É verdade. E não pode. Parabéns pela barba, porque é linda, viu, mulherada? É linda a barba. Muito obrigado. Tô tentando fazer com que o mozão deixa crescer. O mozão deixa. A madeira é bem cheia de falhas, sabe? Ah. Deixa. É, aí é difícil. Mas, ó, parabéns. Adorei, conheci. O homem é mais exigente que a mulher? Nesses termos, sim. Hoje em dia, o homem tá muito mais vaidoso que a mulher. É, arrumadinho mais da conta. O Henrique tá indo embora feliz da vida, né? É isso aí. Arrumei. Você viu que o que eu cortei aqui ficou melhor do que o dela? É verdade. Dá pra ver a diferença. Dá pra ver a diferença. Precisar de mim é só chamar. Tem vaga pra mim aqui? Acho melhor não. Então tá. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!